Êxodo, capítulo 15, versículo 23 Aleluia! Êxodo, capítulo de número 15, versículo de número 23 a seguir Aleluia! Digam comigo, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo Mas graças a Deus, que nos deu a vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Vamos ler este texto sagrado, meus irmãos, para a nossa meditação Deus tem uma palavra para o seu coração esta noite E quem quer ouvir esta palavra, diga amém Aleluia! Aleluia! Êxodo, capítulo 15, versículo 23 a seguir Diz assim a palavra do Senhor As águas de Mara tornam-se doces Então chegaram a Mara Mas não puderam beber a água de Mara Porque eram amargas Eram o quê? Amargas E por isso que o lugar é chamado Mara E o povo murmurou contra Moisés, dizendo Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor Moisés fez o quê? Clamou ao Senhor Clamou ao Senhor E o Senhor lhe mostrou um lenho Deus mostrou o quê para Moisés? Um lenho Um lenho Moisés lançou ele sobre as águas E as águas se tornaram doces As águas se tornaram o quê, meus irmãos? Ali Deus lhes deu estatutos e uma ordenança E ali os provou Disse ele Se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus E fizerdes o que é reto diante dos teus olhos E inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos E guardares todos os teus estatutos Nenhuma das enfermidades virá sobre ti Que pus sobre o Egito Porque eu sou o Senhor que te sara Aleluia a Deus Aleluia Tem gente que não deu glória a Deus Glória a Deus Deus disse assim E é para você responder com glória a Deus Deus disse assim Eu sou o Senhor que te sara Levanta a mão agora e ore dizendo assim Meu Deus Eis aqui Eis aqui A sua palavra Senhor A sua palavra É santa É fiel É verdadeira É poderosa É inerrante É infalível É soberana E é digna De toda a nossa Aceitação Meu Deus Fala comigo Pois o meu coração Está atento A palavra Que o Senhor disser Quero ser renovado Fortalecido Edificado Pelo poder Da sua palavra Por isso Meu Deus Fala comigo Agora Amém Toma o seu assento Você que tem lugar Para assentar Agora presta atenção Desocupe a mão Desocupe a mão Desocupe as mãos Agora quero ouvir Palmas misturado Com glória a Deus Aleluia Eu disse palmas misturado Com glória a Deus Toda honra é do Senhor Toda glória é do Senhor Aleluia Meus amados irmãos Bastante atenção Para a palavra de Deus Eu vou Procurar ser rápido E objetivo Mas eu preciso Entregar a vocês A palavra que Deus me deu Eu estava meditando Nesta palavra Ainda hoje E o Senhor me deu Uma palavra Para eu ministrar Para o seu coração E eu tenho Nesta noite A responsabilidade De ministrar Esta palavra Para o seu coração Pois quando eu saí Do Brasil Peguei o voo Aqui para Lisboa E eu ainda vinha Falando com Deus Deus Eu ainda não tenho A palavra Que eu preciso Entregar Para aquele povo E o Senhor O Senhor hoje Me deu esta palavra Estando eu Alguns Algumas poucas horas No hotel E eu fiz Algumas anotações Dentro daquilo Que o Espírito Santo Colocou no meu coração E eu quero Que vocês Atentamente Ouça A explanação Desta palavra E quando o Espírito Santo Impulsionar você Não há nenhum problema Você Adorar a Deus Glorificar a Deus Aplaudi-lo Porque ele é digno De toda honra De todo louvor E de toda glória Aleluia Todos nós Todos vocês Conhecem A história De Israel De que maneira Deus tirou Israel Do Egito Quem foi usado Por Deus Para tirar Israel Do Egito Pois quando Deus tem De realizar Uma obra Nesta terra Deus procura Homens A quem Ele possa usar E nesta terra Para a glória De Deus Existem Homens E mulheres Que Deus Confia A sua palavra E diz Faça isto Em prol Da minha obra E ele pode Confiar Porque esses Homens E mulheres Tem esta missão De fazer a obra De Deus Nesta terra Deus entregou Para Moisés A tremenda E árdua Missão De tirar O povo Do Egito De enfrentar O rei Faraó Um dos reis Mais corruptos Da época Moisés Foi Conforme As orientações Dadas Por Deus Ele fez E depois De muita Batalha Você conhece A história Israel Sai do Egito E quando Deus tira Israel Do Egito Deus faz Uma promessa De bênção Para aquele povo Deus diz Que tiraria O povo Daquela Escravidão E colocaria Aquele povo Em Canaã Uma terra Que manda Leite e mel Uma terra Abençoada Uma terra Próspera O povo Estaria livre Para servir A Deus Em uma terra Próspera O povo Não seria Mais escravos Meus amados Irmãos Mas para Chegar A Canaã Havia Uma trajetória Eles tinham Que Atravessar O deserto E nesta Trajetória Havia Problemas Havia Dificuldades E muitas Vezes Nós Não sabemos Enfrentar Esses Problemas E essas Dificuldades E ao invés De confiarmos Em Deus O que nós Fazemos É murmurar Reclamar E censurar Mas eu quero Dizer a vocês Que todos Nós estamos Sujeitos Na nossa Trajetória De vida Mesmo você Que é um Servo de Deus É uma serva De Deus Saiu do mundo Saiu da escravidão Do pecado E está Caminhando Para Canaã Celestial Nós estamos Sujeitos As lutas Aos problemas As dificuldades E as circunstâncias Que a própria vida Nos oferece Mas na hora Dos problemas Lutas E dificuldades O negócio O negócio Não é murmurar A solução Não é reclamar A solução Não é murmurar A solução É adorar Ao Senhor Deus Que fez Os céus E a terra Oh Levante a mão E glorifica O nome dele Eu sei Que aqui Existem pessoas Que estão Passando Por problemas Lutas E dificuldades E eu vos Convido Para nesta noite Você abrir O seu coração E se derramar Na presença De Deus Aleluia O povo Havia saído Do Egito O povo Estava Na sua Trajetória Através Do deserto Rumo A Canaã Nessa ocasião Do texto Em foco O povo Havia caminhado Três dias E não havia Encontrado água Pensa bem Meus amados Irmãos Caminhando Três dias Sobre o deserto E não encontrar Água Não tinha água Para beber O povo Estava com sede E o povo Apertava Moisés Contra a parede Moisés Nós queremos Água Tem três dias Que nós estamos Caminhando Nesse deserto E não temos Água O povo Já estava Quase Desfalecendo De sede Até que Chegou perto De água Chegaram A um lugar Onde havia Água Quando Moisés Viu água Moisés Se alegrou Ele chama A atenção Do povo E diz Gente Chegamos A um lugar Que tem água Aleluia Mas quando eles Vão experimentar A água Para a tristeza De todos A água Era amarga E não prestava Para beber A água Era amarga E não prestava Para beber Aquela luz De esperança Que havia Nascido No fundo Do túnel Para não dizer No coração Daquela nação Se apagou E o povo Começaram A ficar Nervosos E a dizer Moisés Você tem Que dar Um jeito Quando a gente Pensa Que tem água A água Não presta A água É amarga Você tem De dar Um jeito A Bíblia Sagrada Fala Que o povo Murmurou Contra Deus O povo Murmurou Contra Moisés E encostou Moisés Contra a parede E disse Você se vira Moisés Sabia Que não podia Resolver O problema Do povo Moisés Sabia Que ele Não tinha Condição Para resolver O problema Do povo Onde ele Ia Encontrar Água Mas também Ele Estava Consciente Que o Deus Que o Conduzia Pelo deserto Tinha poder Para resolver O problema Do povo E Moisés Confia No poder De Deus Aleluia Moisés Certamente Ele pensou Eu não tenho Condições De resolver O problema Mas o Deus Que nos conduz Através Deste deserto Ele sim Ele tem Poder De resolver O problema Do povo Moisés Então Ele recorre Ao remédio Certo Moisés Recorreu A fonte Certa O que foi Que Moisés Fez? Diga mais alto O que foi Que Moisés Fez? Moisés Clamou Ao Senhor Moisés Orou Ao Senhor Moisés Buscou Ao Senhor Aleluia Mas não foi Uma oração Devocional Não foi Aquela oração Devocional Tipo aquela Que a gente Faz Na hora Do café Da manhã Tipo aquela Que a gente Faz Na hora Do almoço Tipo aquela Que a gente Faz Na hora De dormir Que a gente Fala ali Três Quatro Palavras De oração É uma oração Devocional Aí vamos tomar O nosso café Vamos ao almoço Vamos ao jantar Vamos dormir Não Moisés Fez uma oração Mas não Esse tipo De oração Devocional Moisés Fez uma oração Mas foi Um clamor Do desespero Foi um clamor Da própria Alma E quando Moisés Clama Aquele clamor Do desespero Aquele clamor Que saiu Do fundo Da sua Alma Aí a Bíblia Sagrada Diz Que a resposta De Deus Foi Inusitada Diga comigo A resposta De Deus Foi Inusitada Diga Foi Inusitada Ou seja Foi Inesperada Deus Responde De uma maneira Que ninguém Pensava Que ele Ia Responder Deus Responde De uma maneira Que o próprio Moisés Não sabia Que Deus Responderia Daquela maneira O povo Estava com sede Não havia Água A água Que havia Era água Amarga E o povo E o povo Não podia Beber Moisés Clama E a resposta De Deus Foi Inusitada Deus Falou Com Moisés Moisés Olha Olha o que Está Quase Debaixo De você E Moisés Olhou Era o que Um lenho Diga comigo Um lenho Diga mais alto Um lenho Um pedaço De madeira Um pedaço De Um graveto Um graveto Como é que fala aqui É um graveto mesmo Um pedaço De madeira É isso Um lenho Moisés Olha ali Um lenho O que é isso Próprio Para o consumo Você pega um graveto Desse E acende um fogo Com esse graveto Aí Deus Fala com Moisés Moisés A solução Está no lenho Que negócio É solução No lenho Certamente Moisés Esperava Que Deus Lhe mostrasse Um outro Caminho Certamente Moisés Esperava Que Deus Lhe mostrasse Um outro Caminho Que o levasse A uma fonte De água Doce Ou a um Oásis Coisa parecida E Deus Tinha poder De transformar Aquele poço Aquela fonte De água Amarga Em água Doce Sem precisar Usar o lenho Sim Mas Deus Falou com Moisés Moisés Pega o lenho Esse lenho Representa Alguma coisa Esse lenho Representa Alguma coisa Ei Esse lenho Representa Alguma coisa Você pode Dar glória Glorifica O nome Do senhor Moisés Faz um clamor Que sai Do fundo Da alma Um clamor Do desespero E Deus Vem pra ele E diz Pega o lenho Aleluia Irmãos Muitas vezes Nós sentimos Nos Em lugares Áridos No deserto Desta vida Onde a nossa fé É provada As águas São amargas Tudo parece Sem solução Onde o nosso Testemunho Cristão É colocado Em xeque São verdadeiros Desertos Em nossas vidas São circunstâncias Em que nada Dá certo As vezes Falta o dinheiro Falta o emprego As vezes Meus amados irmãos Os amigos Se afastam Porque quando você Está numa boa Aparecem Um cunhado De amigos Mas quando você Está numa pior Até os amigos Se afastam Se vão Se ausentam E você Fica Marcando Aquele deserto A água É amarga São circunstâncias Que você Luta 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 E parece Que não Vai dar Em nada Falta O emprego Falta O dinheiro Os amigos Se afastam A saúde Fica Debilitada A gente Fica Com o coração Amargurado Assim como Estava As águas De mara Amargurada E você Olha Para um lado Olha Para outro lado E você As vezes Não vê Solução Você vê O lenho Mas você Não liga A importância Para o lenho Você acha Que o lenho Não vai resolver Nada Quando o senhor Está dizendo A solução Está no lenho Pega o lenho Aleluia 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 E muitas pessoas Quando se acham Num deserto Amargurado Ao invés De clamar A Deus Vai murmurar Vai reclamar Vai dizer Que não dá Cai muitas Vezes Em angústia Profunda Que se transforma Em uma depressão Profunda E é por isso Que muitas Pessoas deprimidas Se isolam E muitas Delas Chegam ao ponto De suicidar-se É por isso Que hoje O índice De suicídio Tem crescido No mundo Assustadoramente Vidas amargas Situações Amargas As águas São amargas E as pessoas E as pessoas Não sabem Como sair Desse deserto Amargurado O que fazer Minha gente Moisés Clamou ao Senhor Aleluia E quando ele Clamou ao Senhor Deus mostrou A solução Aleluia Quando ele Clamou ao Senhor Deus mostrou A solução Aleluia Se você Clamar Deus vai te mostrar A solução Se você Orar Deus vai te mostrar O caminho Se você Clamar O céu Vai se abrir E a solução Vai chegar Aleluia 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 Levante a mão Aleluia Deus vai nos surpreender Mostrando a solução Aleluia Assim como ele surpreendeu Moisés Mostrando para Moisés E para aquele povo A solução O caminho Aparentemente A solução Vem de forma ilógica E sem sentido Aos olhos humanos Mas logo Passará A ter sentido Aleluia Se Deus te mostrar Um caminho Se Deus te mostrar Uma solução Ainda que aos seus olhos Seja algo Ilógico Faça o que Deus Está falando O que Deus Está mandando Porque Deus Não precisa Da nossa lógica Para abrir o caminho Deus não precisa Da nossa lógica Para abrir o caminho Ele abre o caminho Do jeito que ele quer Porque ele é Deus E ele abre portas Mesmo onde não há pó Moisés A solução está no lenho Moisés Acredito eu que Moisés Olhou o lenho no chão Um graveto Próprio para o consumo E Moisés Deve ter pensado O que que é isso Deus está de brincadeira Comigo Mandar eu pegar o lenho Moisés conhece O Deus que serve Você precisa conhecer O Deus que você serve Quando você conhece O Deus que você serve O que Deus fala Você acata Ainda que para você Parece loucura Porque tem hora Que Deus age Aos olhos humanos Parece até uma loucura Mas precisa disso Deus está mandando Faça Porque Deus sabe O que está falando Aleluia Aleluia Deus nunca precisou De circunstâncias Favoráveis Para resolver problemas Deus nunca precisou De circunstâncias Favoráveis Para operar milagres Talvez a circunstância Hoje aqui Na sua vida Não seja favorável Mas eu estou dizendo Que Deus não precisa De circunstâncias Favoráveis Se a circunstância Não é favorável Ele vai operar Na sua vida Porque ele sabe Operar E não precisa De circunstância Favorável Para operar Milagre Aleluia Moisés Ele deixa A lógica Humana De lado E pega o lenho Aleluia Ele deixa De lado A razão Humana E pega o lenho Certamente Ele está dizendo Deus não precisa Da minha lógica Para operar Para operar milagres Deus não precisa Da razão Humana Para operar milagres Ainda que parece Que seja uma loucura Eu pegar esse lenho E lançar ele Sobre a água Amarga Mas se Deus Está mandando Ele sabe O que faz Aleluia Suas águas Estão amargas O Senhor Está dizendo Pega o lenho Aleluia Suas águas Estão amargas O Senhor O Senhor Está dizendo A solução Está no lenho Aleluia Glória a Deus A vida Está amarga Você está Num deserto Amargurado E você Tem orado Tem clamado A Deus Deus está dizendo Filho Filha A solução Está No lenho Eu quero que esta igreja Levante a mão E dê um brado De glória Se você está sentindo A presença de Deus Aqui Senhor A solução Está onde? Sim Quero quando todos falarem junto Em voz forte Eu vou continuar A solução está onde? Sim Melhorou A solução está onde? Sim Melhorou mais ainda A solução está onde? Sim Aleluia 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 Lenho Lenho Pode ser O pedido De um perdão O pedido De perdão Aquela pessoa Que você Magoou Quando você Pedir perdão Você estará Lançando O lenho Da cura Nas águas Amargas Do ressentimento Aleluia Lenho Pode ser A liberação Do perdão Aquela pessoa Que te magoou E até hoje Você não A perdoou Quando você Perdoar Esta pessoa Você estará Lançando O lenho Da cura Sobre a sua vida Lenho Pode ser Aquela Atitude Que você Precisa Tomar De curar Um coração Ferido E reatar Um relacionamento Lenho Pode ser Aquela Atitude De humildade Que você Precisa Tomar Reconhecendo A dependência Total De Deus Lenho Pode ser Aquela Atitude Que você Precisa Tomar De aproximação De Deus Reconhecendo Que ele Tem o controle E que ele É soberano Sobre todas As coisas Lenho Meus amados Irmãos Pode ser O reconhecimento Do seu pecado A confissão Do mesmo E o abandono Do mesmo Para restauração Da sua Consciência Lenho Pode ser Aquela Atitude De submissão A Deus Que você Precisa Tomar Se colocando No centro Da sua Vontade A solução Está onde? No meio Fala mais alto A solução Está onde? No meio No mesmo lugar Onde o Senhor Fez este milagre Deus deu Uma ordenança Para aquele povo Quando Moisés Atende Ao mandado De Deus E ele Pega aquele lenho E lança Sobre as águas Amargas Imediatamente As águas Amargas São saratas E tornam-se Em águas Doces Oh glória Tem gente Que ainda não Glorificou O nome de Deus Agora não são Águas Águas Amargas Agora são Águas Doces Você está vendo? Ali naquele mesmo lugar Onde Deus Transformou As águas Amargas Em águas Doces Deus deu Um estatuto Um estatuto E uma ordenação Para aquele povo O Senhor Deus disse Olha aqui Minha gente Se ouvir Diz Atentamente A voz Do Senhor Teu Deus Se ouvires Se ouvires Você está Ouvindo Se ouvires Atentamente A voz Do Senhor Teu Deus E se Fizeres O que é Reto Diante Dos seus Olhos Ouvir A voz De Deus E fazer O que é Reto Diante Dos olhos Dele E inclinares Os teus Ouvidos Aos seus Mandamentos Inclinar Os ouvidos Para observar Os mandamentos De Deus E guardar Todos os seus Estatutos Então Vem a promessa Nenhuma Das enfermidades Que atingiu O Egito Porém Sobre vocês Porque Eu sou O Senhor Que te sara Tem gente Que não Glorificou A Deus Tem gente Que não Deu Segundo Glória A Deus Se ouvir Se ouvir Se atender Se inclinar Os ouvidos Se fazer A vontade De Deus Se fizer O que Ele Quer Se fizer O que Ele Manda Se abrir O coração E guardar Os mandamentos Dele O que é Amargo Se transformará Em doce Nenhuma Das enfermidades Diz Deus Que lancei Sobre o Egito Porei Sobre vocês E o que vocês Tiver Serão sarados Eu sou O Senhor Que te sara Deixa eu falar Uma coisa E esta palavra É profética Só vai receber Quem quiser E só vai receber Quem tiver fé Só quem tiver fé E quem tem fé Levanta a mão Abre a sua mão Conforme eu vou Falando esta palavra Você vai Vai segurando Vai recebendo O Senhor falou Eu sou o Senhor Que te sara Seja sarado Da sua enfermidade Seja sarado Dessa amargura No coração Seja sarado Dessa tristeza Que está atingindo A sua própria alma Seja sarado Seja sarado Dessa situação Financeira Que tem deixado Você acordado A noite toda Receba A sua vitória Agora Ei Receba A sua vitória Porque Deus Porque Deus está Dizendo Eu sou o Senhor Que te salve Eu vejo a glória Do Senhor Do Senhor Deus está operando Milagres Aqui Coração amargo Já está se transformando Em coração Doce Vidas amargas Já estão se transformando Enfermidades Estão desaparecendo Até câncer Estão estourando E desaparecendo Satanás Está sendo esmigalhado Ei Levante a mão E glorifica O nome daquele Que vive E reina Por toda A eternidade Pode sentir Pode dar lugar Um minuto Para você dar lugar Ao Espírito Santo Enquanto isso O Espírito Santo Está fazendo Obras Extraordinárias Aplausos Aplausos Naquele lugar Naquele lugar Naquele lugar de amargura Naquele lugar de sofrimento, naquele lugar de tribulações, naquele lugar de corações amargos, Deus firmou um pacto, e aquela nação, aquela nação firmou um pacto de obediência e fidelidade com Deus, e Deus reatou a sua aliança com aquele povo, após aprovação vieram a cura e o refrigério, após aprovação vieram a cura e o refrigério, eu estou falando com pessoas aqui esta noite que tem sido provadas, há pessoas aqui que tem sido provadas pelo próprio Deus, Deus provou a sua fé, mas Deus está dizendo que depois desta aprovação, você foi aprovado, e está vindo a cura e o refrigério, está vindo a cura e o refrigério, e quem acredita nisto, glorifica o nome dele, e recebe a sua vitória, aleluia quantas vezes, quantas vezes nós nos achamos, como eu disse, em situação de crises e amarguras, tristeza, angústia e até desespero, mas eu quero dizer algo para vocês, baseado no que Deus está dizendo aqui, não existem amarguras que não possam ser curadas, não existem feridas que não possam ser tratadas, não existem mágoas que não podem ser reparadas, não existem pecados que não podem ser perdoados, não existem vidas quebradas que não tenham conserto, e não existem vidas perdidas que não tenham salvação, quando as nossas águas estão amargas, o Senhor vem e diz, eu sou o Senhor que te sara, eu disse que quando as nossas águas estão amargas, Deus vem e diz, eu sou o Senhor que te sara, ele sara suas dores, ele sara suas amarguras, ele sara suas feridas, ele sara os seus pecados, ele sara as suas finanças, ele sara a sua família, ele sara o seu casamento, ele sara as suas emoções, ele sara as suas dores, ele sara a sua vida espiritual que está maltratada, quebrada e esmigalhada, ele sara, ele sara, ele sara, ele sara, ele sara, e quando eu disse que ele sara, eu estou dizendo que ele está sarando aqui esta noite, ele está sarando aqui esta noite, vidas estragadas estão sendo consertadas aqui, vida espiritual massacrada, estão sendo renovadas pelo poder da palavra de Deus hoje aqui, aleluia, 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 as águas amargas tornaram-se doces, aleluia, 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 alelu continua realizando esse tipo de milagre nos dias de hoje, ele continua realizando esse tipo de milagres em situações amargas, em sentimentos amargos, em casamentos amargos, em amizades amargas, em pessoas amargas, em finanças amargas, em vida espiritual amargas, Deus continua realizando o mesmo milagre a bíblia sagrada está dizendo que após restaurar aquelas águas amargas, Deus levou aquele povo a um lugar de conforto onde as águas eram saudáveis e abundantes, onde as águas eram saudáveis e abundantes já deu para você entender o que Deus está fazendo na sua vida hoje? aleluia, aleluia, deu para entender o que é que Deus está fazendo na sua vida hoje? e vai continuar fazendo amanhã depois de amanhã depois de amanhã do amanhã depois de amanhã do amanhã do amanhã E depois do amanhã, 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 e vai! Aleluia! É só ouvir atentamente. Né, pastor Érico? É só ouvir atentamente. A palavra está aqui. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, e fizer o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos. Então ele diz, pronto, pronto, nenhuma das enfermidades que pus sobre o Egito, porém sobre vós, porque eu sou, completa, Deus falando, eu sou, pronto, minha gente. Que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe abençoe. Aleluia! Tremendo é esse Deus, hein? Maravilhoso é esse Deus, hein? Coloca a mão no seu coração, na altura do seu coração. Se não, você vai falar, pastor brasileiro bobo. Como é que eu vou colocar a mão no meu coração? Vou furar meu peito e vou colocar a mão no meu coração? Não, na altura do coração, então, pronto. Consertei. Coloca a mão na altura do seu coração. Fecha os olhos, curva a cabeça. E diga assim, Deus, Deus, diga com sentimento de Deus no coração. Diga assim, Deus, Deus, eu ouvi a tua palavra. Ela edificou a minha vida. Já valeu a pena estar aqui só por ouvir esta palavra. Ela está me sarando, me renovando e tirando toda a amargura da minha vida. Eu amo a sua palavra. Está guardada em meu coração. Amém. Aleluia. Eu quero fazer uma oração para Jesus abençoar com curas, milagres, libertações. Mas antes desta oração, eu quero fazer algo que Deus manda eu fazer. Aleluia. Há pessoas...